Música Aqui ó Narejinho do Baconzitos Logo mais em breve Vai perceber o tamanzinho gente Música Música Torresmo Mudou Prazer torresmo Prazer pipoca Pipoca e torresmo Aquelas pessoas que estavam Quem sabe Elas se foram Saíram Foram assistir o espetáculo pipoca Estão sentadas lá Estão sentadas Entendeu E eis aqui Que logo após Que nós maquiamos Colocamos os adereços Surge essa nova pessoa aqui Torresmo e pipoca Entendeu São os parentes de Dereck e Suane Não é isso? Isso Parentes bem próximos Nós fazemos malabarismo A arte do palhaço Algumas mágicas Mágicas Bem palhaças E o que nós pensamos em transmitir É que através da arte Através do circo Nós podemos estar transformando vidas Entendeu? Assim como a minha e a da pipoca Ela foi transformada Numa verdadeira palhaçada Né pipoca? Sim, verdade É O que o Torrezo tem do Dereck Eu conheço ele sim São amigaços meu O que o Torrezo tem do Dereck É É uma coisa que Não sei se Se eu posso dizer isso É a vontade De mudança E a pipoca é muito vaidosa Ela gosta muito assim De pintar cabelo De se arrumar A pipoca adora A Suane também gosta É O amor pelas crianças Assim É A convivência mesmo Tanto a pipoca Quanto a Suane Ficar mais próximo Conversar Às vezes É Eu tô de Suane E às vezes de pipoca Chega uma criança Da mesma forma Tanto a Suane Quanto a pipoca Elas vêm abraçar Eles vêm desabafar Às vezes até contar Alguma coisa Para a gente Às vezes de pipoca Eles vêm contar E depois eles ficam sabendo Que a gente É outro tipo de pessoa Eles vêm desabafar Mais ainda Então eu levo muito Esse envolvimento Só que nós até brincamos Que além do nenenzinho Agora Nós temos Outros filhos também Né E muitos E muitos Tem outra experiência Para contar Muito importante também Qual pipoca? Nós estávamos representando Numa escola Numa escola E tinha um menino Ele não era da escola Ele era irmão de um aluno Irmão de um aluno E ele era deficiente visual Norte Que verdade Ele estava assistindo espetáculo E assim Assistindo Assim né De uma forma Simbólica Que eu te falava E ele estava na plateia O tempo todo Sentado lá Ouvindo Ria Ria demais A gente ficava Meu Deus Mas assim Ele nem está vendo A gente e tal Aí passou Fizemos o espetáculo todo E tal Aí no final do espetáculo Ele pediu para a professora Trazer ele até a gente Aí ele chegou Abraçou a gente E falou Torreza, pipoca Assim A gente até chorou Ficou até emocionada Porque ele falou Com a gente Eu não vou Pude ver O espetáculo Mas o que eu ouvi Eu tenho certeza Que foi muito lindo Foi muito importante E assim Mudou muita coisa Na minha vida É Muitas das vezes Nós vamos